os comentários tudo que está lá a outra que temos aqui eu não sei se posso dizer o nome da pessoa que perguntou não tem problema não tem problema a charlinha a charlinha perguntou ela quer saber quantos metros de altura você tem são provocos a charlinha perguntou levanta lá um bocadinho ela é muito alta bonita e magra é difícil explicar uma coisa que eu queria era comprar uma bolsa de estudo para fora do país tem que perguntar o nome do país depois casar com um indiano é um passatempo eu quero casar com o indiano e é assim acho que será assim mesmo eu quero casar com o indiano vou casar com o indiano é esse aqui que você anda pegar com eles é a parte deles eu só para mostrar que somos são muito fã deles sim da cultura indiana já que a uma única né não entre você e a volte não é isso eu não esperava entre você e a volte continua entre o avô do que entre o seu avô o que que se passa nada 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 nunca aconteceu nada claro que não nada quer que eu diga sim pode dizer mas nunca aconteceu nada entre você a volte que roubou o namorado do outro ai 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 o ilasmo não é ilaro ele ai 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 lar né não é ilasmo é ilaro ok essa pequena falha mas eu tô informado eu não esperava essa questão quem roubou o namorado do outro entre você e a volte humm já o primeiro conta como é que aconteceu eu conheci lá em fevereiro de 2020 felimo para cá e nós vamos fechar essa entrevista aqui neste nome canal de música se você não é inscrito por favor se inscreva ativo neste ninho compartilhe já este vídeo porque nós estamos já trazer-lhe melhor da informação o melhor das questões o melhor das respostas aqui com os nossos convidados e vocês vão me ver no próximo, próximo, próximo vídeo. Tchau, fui! Tchau, fui!